Se tu também quer mudar teus hábitos, não sabe por onde começar ou recomeçar, como é o meu caso, esse vídeo aqui é exatamente para nós. Oi, lindudas e lindudos! Tudo bem? Eu sou Duda Fernandes, maquiadora, youtuber, personal stylist, estudante de psicologia, formada em moda, pelo Senac, palestrante, cursando medicina, enfim. E nas horas vagas, eu tento ser fitness. E se tu não sabe, em 2019, eu eliminei quase 30 quilos e eu estava com vários problemas de saúde que foram eliminados junto com esse peso. E desde a pandemia, obviamente, o quê? O quê? O quê? Engordei uns quilinhos, é claro, amiga. Mas assim, primeira coisa que eu falo para vocês é que eu não me cobro por isso, porque a pandemia foi e ainda está sendo um momento muito difícil para muitos de nós. E agora, depois de alguns meses tendo engordado esse peso e me mantendo nesse peso novo, eu resolvi que eu estava pronta para voltar à minha rotina. E aí, semana passada, eu postei o primeiro vlog do Precisava Mudar, onde eu mostrei para vocês que eu estava voltando aos treinos e muitos de vocês me pediram para fazer um vídeo sobre como recomeçar, dando dicas do que exatamente eu vou fazer para conseguir recomeçar. São coisas simples, não tem nada de mirabolante, mas que eu vou fazer diferente dessa vez. Algumas eu já fiz a primeira vez e outras, se eu tivesse feito desde a primeira vez, eu acredito que eu teria tido resultados melhores e não teria me frustrado com algumas coisas, sabe? Então, ó, nota de crédito. Número 1 é óbvio que vai ser a alimentação. E eu sei que para muita gente pode parecer óbvio, mas o óbvio nem sempre realmente é óbvio, porque se fosse todo mundo fazia e ninguém teria problema em seguir. Logo, óbvio ele não é, né? Ser ou não ser? Erra essa questão. Tô filósofa hoje. Eu tava comendo muito industrializado, voltei a comer doces, voltei a comer açúcar, que era uma coisa que eu tinha basicamente parado por uma questão de que eu sou realmente muito compulsiva por açúcar, é algo que me vicia, eu encaro basicamente como um vício, porque eu sei que eu não tenho controle e eu acho que a gente tem que identificar as coisas que a gente não tem controle e fazer um plano de ação de como a gente vai se comportar diante dessas coisas. E era o que eu fazia, então por isso eu não comprava nada com açúcar, não trazia, não comia, nem fora, enfim. E tava vivendo super bem, porque o meu paladar já tinha se acostumado com isso, né? Pra resumir, eu tô comendo mais comida de verdade e por isso eu quero dizer comida mesmo. Vamos mostrar as refeições então que vocês pediram pra ver mais. Hoje temos peixe, aí ela botou batata, tomate, pimentão e cebolinha e tá muito bom. E aqui temos saladinha de repolho, tomate e arroz. Esse é 7 grãos, né, Cássula? Ou é só integral? Não, é só integral. Só integral. E aí, Wilson, vamos papar. Primeira coisa que tu vai fazer aí na tua rotina, se tu quer recomeçar ou começar, é mudar isso na tua alimentação. Substitui carboidrato, massa branca, por massa integral. O pão, a mesma coisa. Eu não como pão, é muito raro eu comer pão, raro mesmo. Quando eu como, eu como esse pão aqui, que é o Wikibold, que é realmente 100% integral. Isso é uma coisa que eu aprendi a cuidar na composição dos alimentos. Muitos pães, tem escrito lá, pão integral. Tu vai olhar na composição, o primeiro ou o segundo ingrediente é farinha misturado com farinha integral. É melhor do que um pão só com farinha integral? Teoricamente é, mas como a gente não sabe a quantidade de cada farinha, não sei se seria tão bom assim. Então pra que arriscar, né? Quer comer teu pãozinho? Come um pão 100% integral. Esse é muito bom, é macio, é gostoso, não é aquele pão seco. Testa aí que tu vai gostar. Mas o açúcar eu cortei, não tô comendo mais doce. Se eu como um docinho, inclusive eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, de receitinhas saudáveis ou docinhos saudáveis que eu como quando me ataca essa vontade de comer doce. E substituindo basicamente só isso na tua alimentação. E claro, sem aumentar quantidades, com certeza tu já vai ver bastante resultado. Inclusive vai desinchar também. A segunda coisa que eu implementei, mostrei um pouco pra vocês no último vlog, é que eu voltei a fazer exercício. Eu não tô deixando de treinar no mínimo três vezes por semana. Daí tu pode fazer qualquer exercício pra movimentar teu corpo. Pode ser musculação, como eu faço aqui. E aí quando dá nos outros dias eu faço um cardio. E claro, não precisa ser musculação, né gente? Não precisa ir pra academia. Tu pode fazer caminhadas. Tu pode fazer polichinelo em casa. O importante é que tu te mexa. Nem que seja uma caminhadinha bem lenta, se tu tá muito sedentário. Pode ter certeza que mesmo começando aos pouquinhos, tu já vai sentir resultado e vai evoluindo com o tempo. Terceira coisa, tá totalmente ligada com exercícios e que me frustrou muito na época. É que meu cabelo já vinha passando por uma série de problemas, como vocês sabem. Eu tenho certeza que do momento que eu comecei a me exercitar, todos os dias eu fazia cardio. Eu ficava pingando de suor. Muitas vezes eu fazia à noite. Aí não ia dar tempo do meu cabelo secar. Eu deixava pra lavar no outro dia. E isso detonou o meu cabelo. É quase como se o suor tivesse corruído o meu fio, sabe? Eu lembro que eu não sabia como lidar, porque eu não queria deixar de fazer exercício. E também não queria lavar o cabelo todo dia. Mas nesse retorno, eu prometi pra mim mesma que eu não ia ficar com o meu cabelo suado sem lavar. E o que vai determinar isso? O nível de suor. Se eu suei muito, eu vou lavar meu cabelo. Eu não vou deixar ele embebido naquele suor ali. Inclusive, eu mostrei pra vocês como que tá sendo a minha rotina atual, pós-treino. De cuidado com o cabelo, que era uma coisa que vocês pediam bastante também. Então, confere aí. Antes da gente lavar, pega essa dica, porque, amiga, sério, faz muita diferença. Principalmente em dia de treino. Eu não, tipo, vou pro chuveiro direto e encho meu cabelo de shampoo. Eu vou higienizar o cabelo, óbvio, mas de um jeito um pouco mais suave. E antes disso, um hábito que eu também usava muito de vez em quando e que eu adquiri mais frequentemente de uns tempos pra cá, foi fazer pré-shampoo antes do banho. Eu sei que pode parecer assim... Ai, não perdi tempo pra fazer pica, sério. Orem no meu cabelo. Só olhem o antes e depois do meu cabelo. E acreditem no que eu tô falando pra vocês. Faz muita diferença. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o creme multifuncional Easy Mix da Soul Power. Hoje, inclusive, amiga, meu terceiro, sei lá qual, o day after aí. Mas eu tô há muito tempo, tá? Com o cabelo finalizado, porque tá muito frio. Então, eu tô tentando deixar dois dias sem lavar o meu cabelo. E como eu treinei hoje, ontem, saber que eu treino hoje, acabou fechando três dias, tá? O Easy Mix é multifuncional, como eu acabei de falar. Então, tu pode usar ele como pré-shampoo, como co-wash e até mesmo como creme finalizador, ó. Ele não é tão, tão consistente contra outros cremes da Soul Power, justamente porque ele higieniza também. E aí, ó, pulo do gato. Eu vou pegar o meu black oil, que é o óleo de rícino. Então, 100% puro e vegetal tem que ser, tá? E vou colocar aqui algumas gotinhas. Vou misturar essa galera, sem muito mistério mesmo. Vou aplicar por todo o comprimento do meu cabelo. Eu gosto de ir fazendo assim, porque aí não desperdiça produto. Eu aplico na mão, vejo o tanto que precisa, coloco no cabelo. E aí, aqui, eu vou deixar agir uns 20 minutos, pelo menos, antes de entrar no banho efetivamente. Então, eu vou aproveitar e vou fazer outras coisas. Vou me depilar, vou esfoliar o meu corpinho, fazer todas essas outras coisas que a gente pode fazer. Bola na água do chuveiro, enquanto eu deixo agindo aqui. Se tu não tiver esse tempo, o que tu pode fazer é colocar logo que tu sai do treino, sabe? E vai comer, por exemplo, fazer teu pós-treino e aí deixar agindo. Também eu faço isso. Mas a gente tem que tentar ir encaixando na nossa rotina coisas que nos fazem bem, né? Então, eu vou deixar agindo aqui e logo mais vamos pro chuveiro. E o que que isso aqui vai fazer? Ele vai proteger o meu cabelo do shampoo, da lavagem. Por mais que eu também utilize sempre um shampoo sem sulfato, pós-treino, pós-suor. Porque, como eu falei, o suor em si, ele já vai dar uma... Na cutícula do meu cabelo. Então, por isso, eu prefiro usar um shampoo que não tenha sulfato, que seja totalmente liberado e que eu sei que vai limpar muito bem, muito efetivamente, mas sem agredir o fio. Isso é realmente muito importante. Às vezes a gente acha que não dá nada, mas, gente, eu sou a prova viva de que achar isso não dá muito certo. Então, não menosprezem as pequenas coisas, tá? Do dia a dia, porque elas fazem muita diferença. E aí, esse pré-shampoo também já tá hidratando o meu cabelo, antes mesmo da lavagem, sabe? Preparando e hidratando. Então, já é um tratamento também. Pré-shampoo agiu por 20 minutinhos e agora é hora de lavar essa juba todinha, tirar toda essa craca e todo esse suor. Não repara no embaçamento aí da lente, porque, amiga, tá frio, não tem condição de tomar banho sem ser pelando. Mentira, não tô tomando banho pelando porque faz mal pro cabelo. Primeiro eu tiro todo o excesso de produto e o cabelo já fica, assim, super desembarassado e molinho. E agora vamos pro shampoo. Eu vou usar o shampoo onduladas da Soul Power, que é sem sulfato. Ele age como se fosse uma água micelar, limpo o cabelo sem agredir. Vou aplicar duas mãos de shampoo, massageando bem o couro cabeludo, sem aplicar no comprimento, né? Só na raiz e deixa escorrer pras pontas. Tirei todo o shampoo e, obviamente, vamos finalizar com uma máscara maravilhosa. Vou usar a Booster Mask da Soul Power, que também é liberada. Maravilhosa, super hidratante. Vou aplicar em todo o comprimento, enluvando bem, parte por parte, pra que todo o cabelo receba produto e hidratação, tratamento e tudo bom. Máscara aplicada, eu deixo agir por pelo menos uns 5 minutinhos e bora enxaguar pra finalizar esse cabelo. Voltei só pra gente finalizar o cabelo juntas. Meu cabelo já tava mais úmido pra seco, sabe? Que é o ponto que eu gosto de finalizar, principalmente nesses dias que eu fiz vários tratamentos, porque eu gosto de sentir como meu cabelo ficou. Eu vou finalizar como de costume, assim, não vou fazer nada demais. E o creme pra pentear que eu tô usando, ele também tem uma função bem hidratante, que é o creme pra pentear de potão de bagosa da Soul Power. Eu amo esse creme. Ele é bem levinho, porém é muito hidratante, bem potente. Se tu tem teu cabelo um pouco mais fino, como é o caso do meu, e pesa com muita facilidade, nossa! Esse e o onduladas é o que eu mais indico pra ti, tá? Eu acredito que vai ser ótimo. Ainda mais um pouco, talvez, o onduladas. Porque esse, como ele hidrata muito, ele acaba não... Talvez não ajudando tanto na transição e com relação à definição, sabe? Porque o teu cabelo já não tá em uma forma definida, né? Então o creme precisa ser um pouquinho menos, talvez, esse de desmaiar, assim, pra te dar mais textura e mais definição. Mas esse é demais. Agora eu gosto de deixar ele secar pelo menos 50%. Depois, se precisar, eu saio com o restante com o secador. E basicamente é isso. Hoje, inclusive, eu estou no day after dessa finalização que vocês viram em meu cabelo, gente. Tá tão lindo, assim. Eu consegui finalmente recuperar ele. Isso foi a cadeira, eu juro. Foi a poltrona. Depois de bastante tempo, vocês que me acompanham sabem como meu cabelo tava deteriorado. E tá aqui agora muito melhor, sabe? Com cuidados nada muito mirabolantes. Mesmo com química aqui, ó. Clareei ponta, clareei o meio. Então, obviamente, coisas que eu tô fazendo com relação a cuidado estão ajudando a melhorar, ele a evoluir, a manter esse resultado. Então eu tô muito feliz e quero continuar focando nisso cada vez mais. Então, pra mim, isso é muito importante. E dessa vez eu quero fazer direitinho. A quarta coisa também pode ser muito idiota. Tá, tudo que desnecessário tu falar isso. Que é beber água, gente. Mas a gente não bebe água. E eu sei porque eu convivo com várias pessoas que não bebem água. Eu falo que bebeu água hoje, a pessoa fala. Ah, não, não sinto sede. Coloca um dois litrão de coca na frente. A pessoa bebe, né? Não sei, eu já fui assim. E às vezes eu ainda sou. No inverno eu tenho bastante dificuldade em beber água. Aqui no Rio Grande do Sul faz bastante frio. Então o que eu fiz foi ou usar um aplicativo pra poder colocar os alarmes pra beber água. Isso eu fiz lá na primeira vez. Agora eu já tô um pouco mais habituada. Ou usar a técnica do garrafão. Eu comprei um galãozinho. Vocês até já devem ter visto. Agora eu deixei lá embaixo antes de subir pra gravar. Mas ele é desse tamanho. Eu sei que ele tem dois litros e trezentos. E aonde eu vou, ele vai comigo. A primeira coisa que eu faço de manhã é encher ele de água. E aí eu vou tomando ao longo do dia. Quando ele tá do teu lado e é bastante água. Tu não tem que ficar levantando toda hora. Perdendo tempo pra ir buscar água. Tu acaba bebendo muito mais. Sem nem perceber. E aí a água é vida. Ajuda em tudo. Ajuda na tua digestão. Ajuda no teu metabolismo. Vai ajudar a tu emagrecer. A desinchar na retenção de líquido. Na pele. No cabelo. Em tudo. Então, sério. Bebam água. Se tu puder beber um copo em jejum. Então, antes de nada. Não precisa estar quente. Tem frio. Só bebe água. É maravilhoso também. Fica a dica extra aí. E a quinta coisa. Que pra mim, assim. Tá sendo muito importante fazer. É respeitar os meus limites. Quando eu decidi que eu ia voltar a focar. Lá no meio de 2020. Eu falei. Cara, agora vai. Agora eu vou focar. Comecei a fazer faculdade. Inclusive, né. E contratei meu personal pra cinco vezes por semana. E uma vez por semana. Um professor muito querido. Inclusive, o Anderson. Quero voltar a fazer Muay Thai com ele. Mas, enfim. Um professor de Muay Thai. Que depois ainda evoluiu para duas vezes por semana. Onde que eu tava com a cabeça? Eu também não sei. Eu tinha condicionamento físico pra aguentar esse volume de treino? Provavelmente não. Mas como eu fazia muito cardio. Eu não me cansava com facilidade. Gente, assim. Eu tava viciada em exercício. Literalmente, tá? Então, eu quis investir. Quis fazer o máximo possível. Só que isso não cabia no meu dia a dia. Não cabia na minha rotina. Não cabia na minha agenda, sabe? E eu me frustrava volta e meia. Ou porque eu não conseguia ter tempo suficiente pra fazer tudo. Ou porque eu acabava desmarcando os treinos. Ou porque eu conseguia fazer os treinos. Mas chegava no final da semana. Eu tava exausta. Era simplesmente inviável. Mas eu achei que eu era uma super heroína. E que eu ia conseguir equilibrar tudo. E no fim, eu me frustrei um pouco também. Porque eu não consegui me dedicar tanto. Tão logo eu não consegui tanto resultado quanto eu sei que eu poderia. Mas eu tava muito cansada pra dar o meu melhor, sabe? Então, no fim, não adiantou nada. Foi um tiro no pé. E eu aprendi que, dessa vez, eu quero fazer as coisas de forma mais calma, mais consciente e realista. Então, por isso que eu falei. Vou começar a treinar três vezes por semana. Comecei a mudar a minha alimentação com coisas mais leves. Não cortei carboidrato. Coisa que eu já não fiz quando eu tava com a Aline, né? Mas em todas as outras vezes que eu tava sem acompanhamento, ou que eu fazia por conta mesmo, seguia a dieta da internet, a primeira coisa era cortar carboidrato. Aí, o que que acontece? Tu já começa teu processo com um déficit calórico absurdo. E depois de um tempo, tu para de emagrecer. Muita gente fala, ah, entra em platô. Por quê? Porque tu não tem mais o que cortar. Tu não tem mais de onde tirar caloria da tua dieta. Porque tu já tava comendo muito pouco. Aí, tu não tem força pra treinar. Porque tu não ingere carboidrato. Logo, teu corpo não produz glicogênio. Logo, tu vai treinar, tu não dá o teu melhor. Então, tem várias questões em volta disso. Que são simplesmente muito essenciais. Mas que eu não sabia. Eu fui aprendendo com o tempo. E eu precisei errar pra aprender. Então, por isso que eu quis fazer esse vídeo. Pra que vocês não precisem errar. E já consigam começar da forma certa. E ter o máximo de resultado possível. De forma saudável e constante. Que tu não te frustre. E não acabe desistindo no meio do processo. Amiga, é isso que eu tô fazendo. Pra quem me perguntou, basicamente. Agora, acho que é minha terceira semana. De retorno realmente aos treinos. Óbvio que eu ainda não vi resultado. Assim, eu vi resultados internos. Assim, eu tô mais disposta. A minha força já tá aumentando. E isso, por si só, já me deixa muito feliz. Mas, mais do que isso. Faz muito bem pro nosso ego. O fato de a gente se propor uma coisa. E tá conseguindo cumprir. Com efetividade. Por isso que é importante. Não ser tão radical. E não querer agarrar o mundo com as pernas. E fazer muito mais. O que é realmente possível. Então, eu tô muito feliz. Que eu tracei objetivos. E uma rotina realista. Que vai me dar resultados. Ao longo do tempo. Não precisa ser pra ontem. Até porque isso é pra minha vida. Né? Então, se eu quiser algo pra ontem. Resultado rápido. Vai embora rápido. Então, não tem muito porquê. Gente, por hoje é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que quem tá tentando começar. Às vezes, não faz nem ideia. Às vezes, não pode ter ajuda de um profissional. Então, fazendo essas pequenas mudanças. Na tua rotina. Pode ter certeza. Que tu vai ver resultado sim. Tenha paciência. Tenha persistência. Constância. Que o resultado é uma consequência. Tá bom? E a novidade. Agora, no site da Soul Power. Tem cupom de desconto válido. Pra esse mês de julho. Tá? E o cupom é. Soul Duda. Ou Duda Soul. Tá aparecendo aqui. Tá? Digita exatamente como tá aqui. Que tu vai receber. 10% de desconto. Nas tuas compras. Lá no e-commerce da Soul Power. E eu vou deixar o link aqui embaixo. Pra vocês verem os produtos que eu usei. E muitos outros. A Soul Power tem produtos assim. Maravilhosos. E pra todos os tipos de cabelo, tá? Às vezes, vocês vêm muito acacheados. Andam do lado. Mas os shampoos. Os condicionadores. As máscaras. Os óleos. Os tônicos. Vitaminas. São pra todos os tipos de cabelo. Porque tem ativos. Ingredientes que são assim. Incríveis. E que funcionam. Pra necessidade do fio. Independente da textura dele. Então, aproveita. Clica aqui embaixo. Porque o desconto é por tempo limitado. Se tu gosta desse tipo de vídeo. Não deixa de clicar em gostei aqui pra mim. E te inscreve no canal. Pra não perder os próximos. Um beijo. Do tamanho do Rio Grande. E até o próximo. Tchau, tchau.